Legal, pessoal, vamos lá. Então, como evitar o uso campeão? A única possibilidade que existe evitar o uso campeão, eu sempre falo, é nunca abandonar o imóvel. Aluga, empresta, faz contrato de comandado, faz contrato de locação, mas é muito importante não deixar o imóvel abandonado. Se de fato ocorrer a invasão, se de fato ocorrer o uso campeão judicial, o extrajudicial, o extrajudicial nós temos como impugnar, podemos fazer uma petição de impugnação. O judicial nós podemos nos habilitar ou quando, se de fato formos citados, nós podemos apresentar a contestação. A tese do uso campeão é a posse, manse, pacífica e nem os domingos. Então, o coração do uso campeão, eu falo que o coração do lobisomem, o lobisomem nós vamos matar com a bala de prata e o uso campeão nós vamos matar mexendo, provando que o autor da ação requerente, seja ele, seja ela, não tem os pressupostos do uso campeão, não tem direito aos pressupostos, não usufrui os pressupostos de forma concreta, não existe, é uma aventura jurídica, seria uma fraude jurídica. Então, é mais ou menos nessa linha que nós conseguimos evitar o uso campeão em tese de defesa, habilitação ou impugnação, lembrando sempre que vale a pena sempre também não abandonar o imóvel, tá bom?